Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntos mais um dia para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos na parte terça-feira que tem por título Outra Oportunidade. Você já parou para pensar como Deus tem amor, como Deus é longânimo, como Deus é paciente com cada um de nós? Bom, quando nós falamos da história de Acaz, Deus não agiu diferente. A Bíblia apresenta para nós que Deus enviou Isaías novamente até Acaz. E quando nós vamos à Bíblia, em Isaías 7, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, versículo 11, Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Nós não vemos Deus agindo assim em nenhuma outra oportunidade. Deus diz para Acaz o seguinte, Você pode pedir qualquer sinal, qualquer sinal, e eu vou fazer para mostrar para você o meu poder, para mostrar que eu estou com você e que eu vou livrar o meu povo das mãos dos inimigos. Só que quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que Acaz continuou sem confiar em Deus. Ele até parece agir de uma forma piedosa, quando na verdade ele está expressando algo que está no seu coração. Ele não tem mais espaço para a fé, ele não consegue mais acreditar em Deus. Quantas vezes, talvez você já até pediu um sinal a Deus, não é mesmo? Quantas vezes, diante das dificuldades, você duvidou da existência de Deus e ali pediu um sinal? Eu quero dizer para você o seguinte, Deus tem demonstrado os seus sinais a cada um de nós ao longo dos dias que estamos vivendo. Deus tem mostrado a sua proteção, o seu cuidado, e Ele nos faz esse convite para confiarmos nele. Eu quero convidar você a confiar em Deus mais uma vez hoje, permitindo que Ele seja o seu Deus, porque é isso que Ele quer ser. Vamos juntos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, nosso Pai amado, obrigado porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que tem demonstrado, através de muitos sinais, que nos ama, que está ao nosso lado e que quer cuidar de cada um de nós. Que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez e que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.